Bem-vindos ao canal Um Cantinho para Refletir. Hoje convido todos vocês a rezarem junto comigo a oração para reenviar as flechas envenenadas. Pelo meu santo batismo e pela minha confirmação, segundo a vontade de Maria Imaculada, pela intercessão de São Sebastião e de todos os santos da cor celeste, eu reenvio todas as flechas envenenadas que o diabo lança contra mim, sobre aqueles que as encomendaram, não no espírito de vingança, mas para que eles desistam e se convertam. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.